O acidente aconteceu na rua Pote, próximo da avenida Campos Salles, com a BR-364, bairro Vila Tupi, em Porto Velho. Segundo informações, o veículo modelo Uno transitava aqui pela rua Pote, sentido bairro Vila Tupi, quando o motorista perdeu a direção do carro, vindo a cair na vala. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Há relatos de populares de que o condutor do veículo estava embriagado. A polícia militar da Companhia de Trânsito esteve no local e conduziu o motorista até a central de flagrantes. Já o passageiro foi liberado. As imagens são de Osinaldo Anencar e John Silva para o plantão de polícia. Um retrato da realidade sem retoques.